Onde você acha que esse canal fatura só esse canal? Ah, eu não sei, cara. Vai, fala com a galera, vai. 14 mil, 16 mil, 11 mil reais. Ah, não, só um canal. Vocês estão ouvindo isso. Já foram 3 mil dólares no YouTube. Peraí, calma. No primeiro mês, você ganhou 3 mil dólares. Fala, pessoal. Sabe o que esses dois caras tem em comum? Os dois fizeram curso do Peter e o YouTube sem aparecer. Como eles, tem várias pessoas ganhando dinheiro no YouTube. Para saber mais, link na descrição. Aí a gente ficou peladaça. Nós três pegamos... Roubamos entre aspas, não é brincadeirinha. Pedimos emprestados. Um jet pra cada uma. Sim. 100% nua, começamos a passar pelo meio das lanches. Isso é legal. Muito bom. Mas isso é atentado... É... Caracter de andar pelado por aí. É no mar! Ah, no mar pode. É outra jurisdição, no mar. No mar pode matar, pode estuprar. Não, mas fica no mar. Pode ter jogo do bicho. Vamos de jet jogar jogo do bicho, jet. Tem um bingo clandestino no meio do mar, Laura. Pode, que eu saiba, pode. É coisa internacional. Ele viu o Gandhi de Nova York, que os caras fizeram aí no Night D. Não, mas o rolou maior que eu fazia por causa disso. Sério? Tinha muitos casais também, brigando, mais uma vez. Enfim. Uma velharada do caralho, ao invés de estar dormindo, dando jantos. Só enchendo o jantos. Os donos das lanchas, cara. Exato! Cabeça branca. Deixa os donos passear um pouco, cara. Caravilhoso, Didi. Eu imagino que da hora que foi isso. Mas... Deu um tesãozão ficar na lancha pelada? Eu ia perguntar isso. Mas eu gozei só de fazer isso. Você transou no jet? Nesse dia? Não, no jet não. Não, no jet não. Mas na lancha eu, a Grazi, meu Deus. Não, você é a Grazi. Você passou o rodo em praticamente todas as meninas que a gente conhece aqui. A Luísa Marcato, já pegou a Luísa Marcato? Não, a gente ia gravar semana passada, mas acabou dando errado. Acho que é uma analista. Acho que é a Mari, né? Porque a Mari que indicou, falou, chama ela. Foi a Mari Águila? Foi, foi. Amo ela, gente. Incrível, ela é incrível. Ela pegou a Mari. Ela pegou a Mari, a torcida do Flamengo, irmão. Exato. De meninas, torcida feminina. Exato. A Mari, você já pegou? Já. E aí, o que você tem pra dizer pra gente? Ela já pegou. Ah, foi ela que te pegou? Na verdade, foi mais ela que me pegou do que pegar. Sério? Ah, é aquela carinha dela, assim, fica com uma vontade. Vai, faz o que você quiser de mim. Vem, Memei? Foi offline ou online isso daí? Não, foi online. Tem material disso daí? Ixi, tá no site, esquece. Bastante. Você, a gente já viu o poder da sua língua, né? Exatamente, é uma língua enriqueta. Esse barulho, eu vou tá dormindo em casa, só eu vou tec, 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 tec. Mas das... Eu tô quase dele arrepiada aqui agora, desculpa, minha mulher. Que tá assistindo a gente. Ela é linda. Ela é linda, né? É. Puta, eu queria ver você fazendo um negócio no Leleco, se puder. Eu... Não, mas bem de leve. Semana passada, o Mamilo Neco veio aqui. É, Mamilo de novo? Deu uma mamada nele, você não precisa... No Mamilo? No Mamilo. Eu tenho tesão nisso. Você passa a língua só pra ver o nível de arrebrio que ele fica? Eu posso, eu posso passar? Vai, Leleco. Mas ele tá falando isso porque eu falei que eu tenho tesão quando as minas mamamam no meu Mamilo, entendeu? O Didi tá impossível, Didi. Eu tenho tesão no Mamilo do Leleco. Você pediu pra ver a Xana da Mina na semana passada. Mentira! Eu não pedi. Eu não pedi. Que isso, Didi? Eu pedi pra mostrar pra eles. Recebi mensagem da minha mãe, velho. Eu fiquei com vergonha. Pô, minha mãe aqui, ó. A moça... Daqui a pouco ele vai falar. Tira o Mamazão pra eu ver. É. É, impossível. Ele tá impossível. Eu não falo nada disso. Mensagem da minha mãe, professora de inglês aposentada. Filho, a moça mostrou a B rosa pro Didi. Quem que é essa moça? Eu vi que eu escrevi lá pra você e falei, meu Deus, eu amo a sua mãe. Eu conheço ela. Ela é uma atriz de conteúdo adulto, de pornô mesmo. Acho que você não conhece, não. Ah, então eu tô confundindo com uma cantora, calma. Não, não. Não, não. Essa canta em outro microfone. Canta bem, rasga no microfone. Canta bem, rasga no microfone. Sim, sim. Vai ler, é confundir. Calma, calma. É isso que eu ia perguntar. Tá depiladinho? Tá fechou. Eu não transei. Então quando você trança, depila? O peitinho? Ah, depila? Mas isso depila pra trançar, gente? Não, eu demilo. O peitinho? O peitinho? Não, eu sou peludo. Eu sei que não, né? Eu sou peludo. Não posso olhar. Faz o movimento, meu amigo. Ela manja, ela meca. Ela já ficou menor. Eu tô de um farol a ser. Puta, parece maré. Sério? Eu peguei o microfone. Parece aquele esmaré, velho. Tá dando certo? Agora eu sei o que o cara que chupou os peitos dela sentiu. Deixa eu ver aqui. No braço. Já foi? Não, mas foi ele que sentiu. Agora você que sentiu o que? Você sentiu? O que eu senti? Descreva. Eu tenho tesão quando eu lembro meu mamilo. Mas eu posso te falar? Sabia que assim, eu prefiro lembro mamilo de homem do que de mulher? Juro. Não, de mulher eu gosto de rabo. Você não gosta do mamilo da mulher? Não sou a chegada. Não sou a chegada. A peito. Você gosta mais de peito de homem? Peito de mulher é legal. Você gosta mais de peito de homem? Depende. Se tiver um pincinho, eu lambo. O teu foi a exceção. Que boacinha. Sinto ele exugiado. Primeira vez. Já tinha pincinho no mamilo? Eu tinha. Eu que dei pra ele. Porque o Didi me obrigou a colocar. Depois de um tempo eu tirei. Não dói mais. Dói demais. A gente trabalha feia ou não? Você tem? Ela tem, ela tem. Ela tem, ela tem. Eu tenho. É cada ajeitada que é cada brilho do pírus. É que a teta vai lá em cima e volta. Só pro piscinho.